Dentre as medidas emergenciais para a preservação dos museus, está a assinatura de uma medida provisória para a criação dos fundos patrimoniais. Esses fundos seriam formados por um valor inicial, geralmente uma doação, que ficaria destinada à instituição cultural e os rendimentos do fundo seriam utilizados para financiar as atividades. O objetivo é garantir uma fonte de recursos para a manutenção dessas organizações em um longo prazo. Esses recursos já seriam utilizados na recuperação do Museu Nacional. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com esta legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou um edital no valor de 25 milhões de reais para museus e instituições de pesquisas e cultura de todo o país. Para Diogo Oliveira, presidente do BNDES, os recursos vão poder ser usados em projetos de modernização e na segurança desses locais. Só no nível federal são mais de 500 museus catalogados e que demandariam, eventualmente, algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza deste que ocorreu no Museu Nacional venham a ocorrer. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou que o Brasil receberá também apoio de técnicos da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que vão ajudar na recuperação e reconstrução do Museu Nacional. É possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. Que aí pode acontecer também, em paralelo às obras de reconstrução, é justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em investir na recuperação do Museu Nacional. Nós vamos trabalhar, nós vamos poder captar recursos e nós vamos poder entregar ao Estado, a quem for designado, a obra pronta e o mais rápido possível.